Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre sexo no trabalho. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Médio do Respeito, onde você vai ter de coisas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A ideia desse vídeo veio porque eu li uma reportagem falando que o Bruno Gagliassio e o João Vicente aí, em uma brincadeira do Eu Nunca, eles falaram que já fizeram sexo no ambiente de trabalho. Eu já ouvi várias histórias de sexo no trabalho, de pessoas que foram pegas, inclusive, e depois foram mandadas embora. E existem pessoas que, de fato, têm fantasias de fazer sexo aí dentro do trabalho. É bem arriscado, é algo que você não deve fazer, né? Se você curte o seu trabalho, se você gosta de trabalhar, se você precisa do seu trabalho, eu recomendo você não fazer. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma tendência a fazer coisas que são proibidas porque isso dá mais tesão, porque isso aumenta a libido, enfim, a gente sabe de tudo isso. Só que aí você tem que ponderar, né? Poxa, o meu trampo é muito legal e nós estamos vivendo um momento bem difícil em termos aí econômicos, né? Existe uma crise. Então não é o momento pra você brincar com esse tipo de coisa. Agora falando especificamente sobre relacionamento dentro do trabalho, é interessante você ver o que sua empresa fala sobre isso. Tem empresas que proíbem, tem empresas que não, tem empresas que deixam, contanto que a pessoa com a qual você se relaciona não é o seu superior, imediato, enfim, fique esperta nas regras, é no mais sua alegria. Muita gente se casou aí, se conheceu no trabalho, acho que isso não tem que ser impeditivo. Você só tem que ficar esperta porque, né, dizem que onde se ganha o pão não se come a carne. Mas pão com carne é uma delícia. E você de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não seja deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse meu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!